E atenção, ralizeiras! Hoje acontece o rali mais charmoso da Bahia, o Rali do Batom. Mas antes da largada, estacionamos no Hotel Cato Saba para o almoço de apresentação do evento para imprensa. Roda aí! A apresentação da 25ª edição do Rali do Batom contou com a participação de convidados, patrocinadores e representantes dos principais veículos de comunicação da Bahia. Durante o delicioso almoço que aconteceu no Hotel Cato Saba, a organização do evento falou sobre as novidades especiais da edição, contou detalhes sobre as trilhas e apresentou os kits destinados aos competidores. Entre as novidades está a participação da Curativos Saúde Domiciliar. A diretora Ana Rita esteve presente e confirmou que disponibilizará uma ambulância durante toda a competição para garantir a segurança dos participantes. Estamos extremamente felizes com essa nova parceria participando pela primeira vez do Rali do Batom e que já é um evento de sucesso e levando segurança aos participantes, tanto os corredores como as pessoas que vão estar lá prestigiando este evento. Luiz Carlos, representante da Vult Cosmética, que é parceira há 5 anos do Rali do Batom, também confirmou presença no evento. 25 anos do Rali do Batom e a Vult começou há 5 anos atrás, mas a cada ano que passa a gente melhorando a nossa parceria. Só temos a agradecer e parabenizar. Rali do Batom, voltando ao Rali do Batom, voltando ao Rali do Graeme.